Vogo Fiote, o mais bravo do YouTube Continuando o teu cheiro, beijando a sua boca Pra te deixar outra Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixa louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho Te deixa louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Vem com o bolo e pode aprender Eu tava aqui pensando, imaginando o teu cheiro Beijando a sua boca, pra te deixar louca Sonhei com o teu sorriso, querendo o seu olhar Querendo sua atenção, pra eu te falar E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho E deixa louca, puxar o teu cabelo e te fazer enlouquecer Eu vou jogar você na minha cama, tirar sua roupa, chamar de meu beijinho E deixa louca, puxar o seu cabelo e te fazer enlouquecer E deixa eu falar pra você, deixa eu contar pra você O que eu faço com você, bebê, o que eu faço com você, bebê E deixa eu falar pra você, bebê, o que eu faço com você, bebê Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto